Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar do Flávio Dindo ameaçando as plataformas digitais no Brasil, dizendo que vai ter regulamentação, sim, que essa época da liberdade de expressão passou. Esse tempo que havia liberdade de expressão no Brasil, que é uma falcatrua, segundo ele, essa época passou e agora a gente vai regular de qualquer jeito. Olha só o que esse cara tá querendo, olha o medo que esse pessoal tem. Eles perceberam o problema. O problema que eles não perceberam ainda é que mesmo com toda essa regulamentação que eles estão querendo fazer, isso não vai mudar o grande problema da esquerda que é, nunca mais eles vão ter o apoio que um dia eles tiveram com a mídia centralizada. Esse pessoal tá num mato sem cachorro e não percebeu ainda, ainda estão brigando com o inimigo errado. Enfim, um absurdo que o Flávio Dindo fala aqui, mas pior ainda são as iniciativas do STF nesse sentido. Vamos entender o que que tá acontecendo com a liberdade de expressão, porque afinal, esse tempo passou no Brasil, não temos mais liberdade de expressão, como diz o próprio Flávio Dino. Essa notícia foi sugerida por Está Chuvendo Impostos, Peter Dançarino e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só o que que o Flávio Dino falou nessa reunião que ele tava fazendo com várias plataformas. Ele falou um monte de barbaridade aqui. Mas olha a presunção do pateta que acha que ele que manda no Brasil. Ele acha que não, que agora que o PT ganhou a eleição, manda, eles fazem o que eles quiserem aqui. Olha só, esse tempo da autorregulamentação e da liberdade de expressão acabou no Brasil. Vamos entender ele falando aqui, ó. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Olha que coisa, né? Tá na nossa constituição a liberdade de expressão. E na visão dele, isso não é um valor. Isso é uma fraude, é uma falcatrua e não sei o que lá. Olha o absurdo que o cara chega, né? Eu digo pra vocês, eu acho muito bom a esquerda tá se assumindo mesmo como ditadura, como querendo fechar tudo, proibir tudo, porque vai ficar cada vez mais claro pro povo isso. E principalmente porque eles acham que com essa agressividade toda, com essa limitação, com esse monte de lei que eles querem passar e não tão conseguindo, diga-se de passagem, que eles vão conseguir resolver o problema deles, que é o descrédito da esquerda frente à opinião pública. Não, eles estão piorando a situação, né? É o que eu explico pra vocês, é o que eu já falei várias vezes, mudou de forma fundamental a maneira como as pessoas encaram a discussão política no Brasil, no momento que elas começaram a discutir política entre elas. Sempre houve aqui no Brasil aquelas grandes emissores de informação, a Rede Globo, o Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Estadão, não sei o que lá, grandes emissores de informação que acabavam moldando a opinião geral do público. mesmo aquelas pessoas que discordavam em alguns aspectos pensavam não, eu discordo, mas eu sou minoria. Aparentemente todo mundo pensa essa mesma coisa aqui, né? Só que quando as pessoas começaram a conversar entre si, elas perceberam que não, que tá cheio dessas minorias, dessas pessoas que não concordam com essas políticas esquerdistas no Brasil, e que todo mundo se achava minoria porque não tinha voz, não ouvia sua própria voz representada na mídia centralizada, na mídia tradicional socialista brasileira. Quando as pessoas começaram a conversar entre si, elas perceberam, olha só, na verdade, a gente é a maioria no Brasil. E de fato, né, a liberdade de expressão é um valor apreciado pela imensa maioria dos brasileiros. E chega a ser curioso ver a trajetória da esquerda que brigou tanto contra a censura na ditadura militar, que foi um absurdo mesmo, tá? Tem um pessoal aí que gosta de defender a ditadura militar brasileira, eu não me incluo nessa parada, não. Eu acho que foi um período terrível da história brasileira, teve censura, sim, foi um absurdo, sim. Agora, esse pessoal lutou tanto a favor da liberdade de expressão, queria tanto a volta da liberdade de expressão, fim da censura, colocaram isso na Constituição. Olha que coisa. E agora vem a esquerda dizer que não, não vale. Acabou esse tempo, acabou esse tempo da liberdade de expressão. Não tem mais isso, é uma falcatrua. Agora, o que eu disser que vale é o que vale, não tem mais nada, não. Ele ainda começa esse discurso dele falando que não, que vocês não podem ficar matando as crianças brasileiras na escola. Olha o absurdo do espantalho que ele tá levantando. Como se fossem as mídias sociais que tivessem agindo nesse negócio de criança na escola. A polícia federal, a polícia brasileira, quando resolveu agir, investigou tudo, identificou todo mundo. Ou seja, a falha era da polícia brasileira. Nunca foi falha das plataformas. As plataformas não têm essa intenção de proteger o público. Nunca foi propaganda delas proteger ninguém de nada. Quem faz esse negócio, quem faz esse papel de proteger é a polícia. E fica claro que uma vez que a polícia conseguiu, resolveu investigar, identificou tudo. Então pronto, o erro é da polícia. Não foi das plataformas sociais. Querem jogar essa bomba pra plataforma social, pras mídias sociais. Por quê? Porque a esquerda já percebeu que é ali que ela tá perdendo essa guerra. As pessoas conversando entre si, trocando ideia entre si, elas se percebem. Aqui no Brasil, tipicamente, eu inclusive não sou religioso e não me considero conservador também, mas a maioria das pessoas aqui no Brasil é religiosa e é conservadora e tem essa visão muito clara sobre si. Então, no final das contas, é isso que tá tirando o poder da esquerda aqui no Brasil. E eles querem acabar com isso. Eles querem a censura. É o que eles estão buscando, né? Enfim, essa iniciativa aqui só mostra o nível que a coisa chegou. A ameaça que o Flávio Dino faz diretamente às plataformas, nesse sentido, como se ele fosse dono do Brasil e a opinião dele a opinião do Brasil. Não é verdade isso. Ele tá muito longe de ser isso, até mesmo entre a esquerda. Porque a esquerda tem muita gente que já tá olhando pra esse projeto também e achando estranho isso daí. Como pode a esquerda que lutou durante tanto tempo pelo fim da censura tá apoiando um projeto que efetivamente faz a censura, né? Enfim, o pessoal já tá fazendo as brincadeiras aqui com o Flávio Dino, né? O Xi Jinping concorda plenamente com o Flávio Dino. Não pode deixar esse negócio de liberdade de expressão. Como assim? Essa época acabou. Agora o governo tem que decidir o que pode conversar e o que não pode conversar. É o governo que decide quais são os tópicos válidos e inválidos que pode ser conversa no Brasil. Sua opinião é essa? Sua opinião é inválida, né? Aqui tá o pessoal do Deinverso também achando que o Kim Jong-un também concordando plenamente com o Flávio Dino, né? Pronto. É isso daí. Pois é, Kim diria, essa é a decadência da esquerda. E não tenha dúvida, tá? Isso daqui não deixa de ser positivo, porque eu tô falando isso aqui é o caminho da destruição da esquerda. Eles acham que com essa agressividade toda vão calar as pessoas. Não vão. Então, mesmo que aprovem essa pele das fake news, mesmo que as redes sociais todas acabem no Brasil, que as pessoas não possam mais falar livremente sobre o que elas pensam, sabe o que vai acontecer? A internet é um ambiente que tem infinitas camadas de comunicação. Então, se acabar com a camada de cima, o pessoal vai pra camada inferior. Estavam ameaçando calar o WhatsApp, o pessoal vai pro Telegram. Ameaçam calar o Telegram, o pessoal vai pro Signal. Meu amigo, o que tem de nível de conversa que as pessoas podem descer na internet pra continuarem conversando entre si é infinito. É impossível o governo controlar essa conversa. A sociedade mudou de forma fundamental. E o que a esquerda deveria estar mais preocupada em fazer é adequar o pensamento deles à nova realidade. É o que tá fazendo a esquerda no resto do mundo. A esquerda no resto do mundo já abandonou esse negócio de comunismo, de não sei o que lá, porque sabe que isso é besteira, não dá vantagem nenhuma. Tá indo pra pauta identitária, tá indo pra outras pautas que você ainda tem algum apelo pra isso daqui. É por isso que a esquerda abandonou esse negócio de comunismo, de estatização, porque isso não funciona. Já tá mais do que claro pra todo mundo que não funciona. E mesmo essas novas pautas da esquerda também não são essas coisas todas. Mas pelo menos tem uma audiência cativa, tem um pessoal que concorda com isso. Enfim, é isso que o pessoal tá fazendo. Agora, algumas pessoas têm colocado aqui que Ah, mas o PL das fake news é inspirado na lei europeia, que é o Digital Services Act. O que não quer dizer muita coisa, não. O pessoal aprovou uma lei terrível na comunidade europeia também em termos de censura. É verdade. A lei europeia tem algumas vantagens em relação ao PL das fake news. O PL das fake news, por exemplo, coloca ali que um dos motivos que os provedores devem evitar mensagens são mensagens que desestabilizem o estado democrático de direito e a democracia. E o que diabo é isso? Porque lá na Europa o que eles falam é o seguinte, mensagens que sejam criminosas, que claramente, alguém vendendo droga, ou sei lá, alguma coisa que seja claramente crime na legislação do país. Aí sim você tem a censura lá, né? É o que faz a lei europeia. Ela é muito mais focada na transparência, em como as empresas vão fazer pra identificar esse tipo de coisa e tirar essas mensagens, do que propriamente em dar o poder pro governo de dizer o que é certo e o que é errado. Aqui no Brasil esse negócio foi desvirtuado. O PL das fake news previa ter um órgão estatal pra dizer o que é verdade e o que é mentira, pra controlar isso daí. Isso não tem na Europa. Não existe isso na Europa. Justamente por quê? Porque o foco é a transparência no processo que as empresas vão usar pra identificar conteúdos criminosos. Aqui não. Eles querem botar esse negócio de desinformação, de ataque à democracia e não sei o que lá. Por quê? Porque isso, em última análise, serve pra qualquer coisa. O que é um ataque à democracia? Se eu criticar o Lula, eu chamar o Lula de covarde, de ladrão, de corrupto, é um ataque à democracia? Eu tenho certeza que tem muita gente do PT que acha que sim. Então, seja no final das contas, está arriscado, pode censurar a pessoa. Esse é o ponto central aqui, a diferença entre as duas leis. A da Europa, não tenha dúvida, já é horrível, porque também limita um monte de coisa. Por exemplo, lá na Europa eles incluíram um negócio referente a situações de crise, como, por exemplo, pandemia ou guerra. Você já entendeu o que eles querem enxergar aqui, né? Ou seja, numa pandemia, não, não pode falar contra as ordens absurdas que o governo deu de ficar todo mundo em casa e não sei o que lá. Não pode falar contra, porque é uma situação excepcional. Qual que é o problema desse tipo de coisa? É que se tudo que o governo precisa pra censurar você é decretar uma coisa excepcional, eles vão achar um jeito, meu amigo. É só dizer que a pandemia de gripe esse ano está muito forte. Então, situação de crise da gripe esse ano. A dengue, a dengue esse ano está incrível. Pronto, pandemia de dengue. Agora não pode mais falar nada contra o governo, porque senão você está atrapalhando o esforço do governo de combater a dengue, né? Enfim, a lei europeia já é uma bosta, mas a lei das fake news aqui no Brasil é muito pior, porque inclui esse negócio de você ter um órgão de controle, não sei o que lá, e justamente o combate a fake news, a desinformação com o intuito de derrubar a democracia, essas coisas que só tem na cabeça de esquerdista. Esse pessoal entendeu errado o que está acontecendo no mundo e estão perseguindo esse fantasma que só eles veem e que não existe na verdade, né? E estão usando toda a violência contra isso daí. Olha só, o Fábio Oliveira, aqui do Gazeta do Povo, traz aqui a lista dos países que já estão nesse nível, né? Que é a Rússia, por exemplo, que você não pode dizer que a guerra é guerra, não pode criticar o esforço de guerra à Rússia, criticar o exército russo. Pronto, meu amigo, você já pode pegar a cadeia por conta disso. É o caminho que a gente está seguindo, né? Outros lugares como Venezuela e Nicarágua, a mesma coisa. Falar mal do governo não pode, isso é contra a democracia. Cuba, a exata mesma coisa. Quem ataca o governo em Cuba é anti-democracia. Como assim? Que história é essa? Nem tem democracia em Cuba. E, no entanto, eu vou ser acusado de ser contra as instituições, contra a democracia por lá, né? O J.R. Guzzo traz aqui a mesma opinião, que o Moraes decidiu que opiniões contrárias à dele ou do governo não podem ser publicadas. É o caso daquelas opiniões do Google e do Telegram que ele discorda, acha que não tem nada ali, coisa e tal, e estão fazendo fake news. Fake news é qualquer opinião que não seja a opinião do Alexandre de Moraes, pelo visto. É isso que ele está querendo. É a censura mais clara e descarada possível que esse pessoal está querendo. Um absurdo completo. Olha só, o STF adiou o julgamento do marco civil da internet. Por quê? Eu falei pra vocês, isso daqui é a arma que eles têm pra pressionar os deputados a votarem a pele das fake news. Porque eles dizem que se não aprovar a pele das fake news, eles vão votar isso daqui e aí as plataformas vão ser responsabilizadas por tudo e aí vai acabar tudo e não vai ter mais liberdade de expressão em lugar nenhum, porque você não vai poder falar mais. Mas eu já expliquei pra vocês. Eles sabem que isso daqui, na verdade, é pedir pras plataformas irem embora daqui do Brasil. E você vai continuar acessando todas elas, porque é tudo site. Você vai digitar o URL, vai entrar no site do Google lá nos Estados Unidos e pronto, vai continuar usando do mesmo jeito. E o governo brasileiro não vai ter mais como alcançar essas plataformas. É isso que está encaminhando esse negócio. E hoje a câmera vai tentar aprovar o PL 2370, que é a parte de remuneração de artistas, de questão de direito autoral e de remuneração a veículos jornalistas pelas plataformas de Big Tech. Também é absurdo isso daqui. Eu espero que não passe isso daqui também. Por quê? Porque isso também prejudica a todo mundo que trabalha com mídias sociais no final das contas. Vai ser menos dinheiro. Uma parte do dinheiro vai estar indo pra velha mídia. Tendo que a velha mídia, no final das contas, ela não tem mais esse negócio de gerar notícia. Essa coisa de que, ah não, mas você lê a notícia aí da velha mídia. É, mas se eu não quiser aqui, eu faço tudo no Twitter. A guerra da Ucrânia, por exemplo, cubro toda lá no Twitter, porque a velha mídia é muito lenta de mostrar as informações. Tudo tem no Twitter, no final das contas. Você não precisa recorrer à velha mídia pra nada no final das contas. Poderia fazer esses meus quadros aqui totalmente só com Twitter. Enfim, é uma besteira danada isso daqui. É o que eu falei pra vocês. Com a informação descentralizada e distribuída, a notícia em si não tem mais valor. Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui. Se vão conseguir aprovar esse troço, eu torço pra que não aprovem isso daqui. Por quê? Se aprovarem isso daqui, facilita aprovar o PL das fake news. Espero que nem a urgência disso daqui passe. Vamos ver qual vai ser o grau de pressão que o governo vai colocar nessa proposta lá na votação, lá na Câmara, hoje. A votação é hoje. Enfim, é preocupante esse assunto. O grau de autoritarismo, de ditadura que esse pessoal quer imprimir nisso daí, e o grau de controle que eles querem ter sobre o espaço de informação é típico de ditaduras. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.